Nossa, eu só vi, eu vim saborear a tapioca dela, não sabe fazer tapioca, me desanimou. Faz uma tapioca pra mim? Ai, irmã, não sei fazer. Como assim mora na Paraíba e não sabe fazer tapioca? Não sei. Sabe fazer tapioca? Sim, eu sei como se faz. Nossa, eu só vi, eu vim saborear a tapioca dela, não sabe fazer tapioca, me desanimou. E a cremosinha, não sabe fazer tapioca, véi. Mas na macaxeira ela se apega, ela é coisa. É o quê? Na mamioca ela se apega, na macaxeira ela se apega. Aí eu sei, pega bem. Que demais! Ela só destrói. Meu Deus do céu, cremosa tapioquinha da... Você é loucura. Você é loucura. E aí E aí E aí E aí E aí